Esse documento que foi publicado em 2010 sobre os cuidados com pacientes com linfedema, no caso dos pacientes em estadiamento avançado, eles sugeriram que a nossa terapia física complexa ela possa ser adaptada, porque muitos pacientes não suportam essa terapia compressiva. Então eles sugerem também que faça uma reavaliação em relação aos benefícios frente às mudanças clínicas dos nossos pacientes com câncer avançado e que o objetivo, como eu já mencionei para vocês, deva ser sempre o alívio dos sintomas. E a intervenção, o ideal é que seja precoce, logo que esse paciente apresente o primeiro sintoma. Então se esse paciente apresentar como primeiro sintoma o linfedema antes de apresentar a dor, é ideal que a gente já inicie esse tratamento para trazer o melhor conforto. A nossa terapia física complexa, que como eu mencionei, são os cuidados com a pele, a drenagem linfática, o enfaixamento compressivo e a cinesioterapia, muitas vezes ela pode ser feita com alguns pacientes e suportarem a compressão ou se não tiverem nenhuma lesão na pele para poder ser submetida a drenagem linfática, né? Mas muitas vezes ela vai ser adaptada para o enfaixamento, que a gente chama de enfaixamento simples, que seria com bandagens de algodão, ou orientar que o paciente possa fazer um alto enfaixamento, utilizar essas bandagens de algodão para fazer o enfaixamento em si mesmo, ou orientar que o cuidador faça esse enfaixamento. A gente pode acabar adaptando malhas de compressão com baixa compressão, as malhas elásticas, mas com menor compressão. Podemos adaptar o tape na forma de tape linfático ou compressivo, mas muitas vezes o paciente vai tolerar mais o tape linfático. Lembrando-se, se o paciente vai ter lesão na pele, muitas vezes não dá para a gente adaptar. A acupuntura pode ser adaptada. Em alguns casos a gente vai precisar de adaptação de órteses. Para membro superior, muitas vezes a gente vai precisar de uma tipoia para o paciente suportar o peso desse membro. E para membro inferior, às vezes o paciente vai precisar de adaptação de material auxiliar de marcha, comandador, e sempre orientar para que a gente possa mudar essa conduta conforme for necessário. Nesse estudo que foi publicado em 2016, que foi a orientação dos profissionais lá do Hospital do Câncer 3, sobre o que seria a melhor conduta para pacientes com linfedema, Então eles orientaram que para paciente com uma obstrução do sistema linfático, é importante saber que se esse paciente não tiver nenhum trombo tumoral que possa ser difundido, ele pode ser submetido sim a uma terapia compressiva. Isso vai depender se ele suportar essa terapia compressiva.